Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso E quebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso E quebrando até o chão Isso para todas as mulheres Que se quedan ali com seus homens Não importa se tem dinheiro Não importa se são ricos ou pobres Elas se quedan as boas, as malas Se guerran na rua e se passam as balas Se vem a mona, te esconde o dinheiro e o trabalho E não diz nada Uma mulher de verdade Uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca Para que você sepa Estou pensando em você, baby Estou pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso E quebrando até o chão Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso E quebrando até o chão Ela conhece a rua Ela não quer detalhes Ela sabe a jogar E você sabe Dile a verdade Porque ela não está para os jogos Ten cuidado que te corta os jogos Ela se move e se mora por ti So, tem que ser sincero Uma mulher de verdade Uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca Para que você sepa I've been thinking about you, baby Tô pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso E quebrando até o chão Ela me reina Ela me todo Eu dou a vida por ela Ela me reina Ela me todo Eu dou a vida por ela I've been thinking about you, baby Tô pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti I've been thinking about you, baby Tô pensando em ti Thinking about you, baby I just want you to know I just want you to know